Mudanças no abastecimento para veículos movidos a GNV, o gás natural veicular, foram aprovadas pelos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta, o ponto de fornecimento somente irá liberar o equipamento para abastecimento por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de GNV referenciado. Atualmente, metade dos carros movidos a GNV estão irregulares e continuam transitando. Antes da apresentação desse projeto não tinha nenhuma formalidade, nenhuma fiscalização, inclusive trazendo riscos à própria saúde, tanto do usuário quanto daquelas pessoas envolvidas com essa atividade. E o relatório que apresentei, com algumas alterações, além da regulamentação, define exatamente todos os envolvidos, aqueles que vão fiscalizar, inclusive veículos de outros países que circulam no nosso estado, para que possam fazer o seu cadastramento nesse prazo de 180 dias. E com isso, Santa Catarina será um estado pioneiro no Brasil nessa regulamentação, que certamente será seguida por outros estados. Além disso, os deputados também aprovaram um projeto de resolução que estabelece critérios para preservação e acesso de documentos arquivados no parlamento catarinense. Aproveite! Tchau.